E aí galera, o que que fala Xuxi Games? E hoje eu estou apresentando mais um vídeo no canal Hoje eu apresentando pra vocês mais um vídeo de Five Nights at Freddy's 2 No último vídeo, eu tinha parado na noite 2 e agora eu vou fazer as noites 3 e 4 Antes da gente começar, eu vou ter que falar umas coisinhas do meu canal A primeira coisa é que agora eu vou ter tempo pra gravar meus vídeos E vão ser nesses respectivos dias Segundas, as segundas, quintas e sábados E a segunda coisa é porque eu posso gravar novos jogos Se vocês quiserem Mas botem aí nos comentários quais jogos vocês querem que eu grave e poste aí no Youtube Então, bora começar Não gosto do cara do telefone, o cara do telefone é uma merda Tá tudo bem Tá cheio de música estúpida Os caras vão sair, né? Cadê o Fox? Eu já estou preocupado com o Fox Tô ficando com essa com medo Nem chegou algumas Cadê a Tica? A Tica ficava aqui no cantinho Cadê ela? Música horrível Eu sabia que ia acontecer alguma coisa Foxy! Safado Sai daqui Obrigado Sai daqui Sai Obrigado Você não vai passar Você é você Eu vim aqui pra te ver Balão bosta Balão bosta Eu te odeio balão bosta Balão bosta Ah não! Por favor, Foxy Eu já estou no mencém com o balão bosta Por favor Sai daqui Foxy 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 Ai, cadê? Uma hora da manhã Gastei mais da minha bateria Que legal Cadê? Cadê o balão bosta? Ele era pra estar aqui Esse Foxy Está voltando demais Sai Quem entrou na tubulação? Vidretica Pronto Lasquei minha vida Cadê a Vidretica? E cadê o balão bosta? Safada Safada Balão bosta Cadê você, balão bosta? Eu não quero balão bosta brincar hoje Eu já brinquei com o Fred Na noite passada Por favor Quando você vai sair daí? Alguma coisa tinha que acontecer Espera aí Esse balão vai ficar Pronto Foxy Foxy A minha bateria A minha bateria Ah não Sai daqui Foxy Sai daqui Foxy Sai 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 Foxy Vidretica Vidretica Não Vai, fica aqui embaixo Vai, fica aqui embaixo Ah não Qual é Qual é de novo? Ah É o Vidret Bombe Eu não preciso me ocupar Sai o Vidret Bombe Ah Sai daqui Eu vou te comer Pronto Pronto Olhe minha bateria Tá no zero Isso é injusto Ninguém são quatro da manhã É, eu vou me foder Meu Deus Eu saí Meu Deus Me deu um susto Ah não Olha a minha bateria Cara Nossa Alguém entrou? Vidret Bombe Sai Foxy Bombe safado Vamos brincar meu amigo Ah É isso aí Cinco da manhã Balamboy não está na minha sala Não quero morrer Foxy como sempre Ah não Não quero morrer Eu estou na Ah não A luz A luz Ah não Olha a minha luz Ela está piscando Cinco da... Seis da manhã Seis da manhã Seis da manhã A minha luz vai acabar Por favor Seis da manhã Por favor Seis da manhã É um milagre É um milagre Milagre de Cristo Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Estava pela metade Eu não vou ficar acendendo muito Eu só vou começar a acender do meio mesmo Só quando ouviu aquele barulho estranho que eu vou acender Foxy Foxy danado Sai daqui Foxy Sai Pode sair por favor Pronto Apareceu amigo Ninguém dentro das tubulações Pronto Quando aparece amigo Minha vida acaba E eu não posso parar de olhar essa câmera Senão eu morro Por causa da Puppet inútil Continua aí Continua aí Continua aí Se for o Foxy Apareceu logo o cretinho Já gastou minha bateria Esse safado gasta bateria pra caramba Já tá na metade dessa Puppet Veio meu Puppet inútil Obrigado Uma da manhã Estou indo muito bem Na noite 5 Eu tenho que ficar preocupado com o Good e Fred Não tem ninguém no meio Tem alguém nos cantos? É sempre essa musiquinha né? É sempre a musiquinha Ai Foxy danado Ele vai gastar mais bateria minha Pronto Tem que ser assim Tem que demorar uns 4 a 5 segundos Pra ele sair Tem alguém? Não Ah puta merda Veio bem a míngua Será que ela sai se eu botar a máscara? Eu não sei mais a mecânica Ah é a máscara Caixinha da Puppet Ai meu Deus Sai Foxy Saiu Foxy Fica de olho na Mingo Eu acertei um Withered Fred 2 da manhã Estou muito mal Se que fosse 3 da manhã Até ficaria feliz né? Mas essa hora é viciada? No último FNAF Ela foi horrível pra mim Ah não véi Tem 2 Tem 2 Tem 2 Não vale Isso é roubo Discriminação Quem apareceu? Quem apareceu? Ah não Ah não Tem ninguém 3 da manhã Tá Estou meio feliz agora Safado Safado Por que você não quer brincar comigo? Não véi não Puppet Puppet Eu não tô te pedindo nada Ah Eles estão muito perto Saiam Foxy vai me matar Vou botar a máscara pra ela sair Pronto saiu Olha minha bateria cara De novo vai ser a mesma coisa Tabulação aqui Ah o hidretica E o hidretica não me preocupa com essa O Foxy safado Vai morrer Não Deve ser assim que ele fica Cara eu nem fiz nada Ela apareceu Como tá acontecendo E o Foxy cara Sai Foxy Sai Puppet Não Só o hidreti bonita nas populações Milagre De novo De novo Vamos brincar meu amigo Vamos brincar meu amigo Eles voltaram pra me pegar Por que não? Quem tá no meio? Ninguém tá no meio Olha minha bateria de novo cara 5 horas 5 horas da manhã Não estou tão É Tô muito preocupado Olha minha bateria cara Ah não Foxy Você vai destruir minha bateria Tá vendo? Tá vendo? Olha esse Foxy cara Ah não velho Ah não velho Vou perder Eu vou te comer Eu vou te comer Ah não Domingo Dica carente Não A Chica tá assim Desculpa 6 da manhã Eu tô cheirando de alegria cara Meu Deus Meu Deus É um milagre Mas gente Eu tô encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Demorei um pouquinho pra fazer Mas tanto faz E sai cara do telefone A gente Eu vou gravar mais vídeos Durante esses dias Que eu acabei de falar No começo do vídeo E a gente se vê A quem está assistindo pela primeira vez Se inscreva no meu canal E atingue o sininho E quem já está assistindo Deixa o like E bota no comentário Se gostou sim ou não Então até mais E a pop de estado